Nós estávamos aqui na feira do Lago da Borges e encontramos um teófilo otonense vendendo as pedras da região. Qual que é o nome do senhor? E há quanto tempo o senhor está aqui em Curitiba? 40 anos. 40 anos? E aqui é melhor do que lá em Teofotone? É... No comércio, né? É diferente. É diferente, né? É isso aí. Então, quando você vier aqui em Curitiba, vem no Lago da Borges e vai procurar essa banca aqui, a de pedras maravilhosas, né? Artesanato, isso aí, ó. Aí, ó. Ela tem moedas também, é possível encontrar moedas aqui no local. Para quem é colecionador, né? É muito bom, então. Então, quando você vier a Curitiba, visite essas bancas aqui, que você vai encontrar muitas relíquias aqui na... Banca do César. É isso aí.